Ponte do ursinho Puff é leidorado por 179 mil dólares no Reino Unido. Criador do ursinho barrigudo, gostava dessa ponte da floresta de Ashdall, no sudeste da Inglaterra. Valor chega perto de um milhão de reais. Ó. Ponte do ursinho Puff é leidorado por 179 mil dólares. Imagine você criar uma ponte e depois leidorar caro. Não seria bom, pessoal? Você tem que copiar a malandragem desta... Deixa eu ver. Desta pessoa. Não sei se é um homem ou uma mulher. Será que na matéria aqui... Será que na matéria aqui diz... Uma borórica ponte de madeira do campo igreja que inspirou o autor das aberturas do ursinho Puff foi vendido por mais de 179 mil dólares, cerca de 986 mil reais, mais que o dobro do estimado em um leidão do Reino Unido. Mas lembre-se, você comprou a ponte, tá? O terreno. Se você quiser... Se você quiser... Aí tem que comprar o terreno e a ponte, né? Tem que comprar duas coisas junto. Será que é isso? Ou eu estou enganado? Ou será que... Eu estou enganado? Ponte do ursinho Puff é leidorado por 179 mil dólares no Reino Unido. Imagine, pessoal... Tu criar uma coisa e leiroar com mais de... Olha... Se bobe... Imagine você criar uma coisa e ter um lucro de mais de mil por cento. Não seria bom? É claro, né? Que nem todo mundo tem essa sorte aí, né? Mas você tem que copiar a malandragem. Tu tem que ser esperto, cara. Tu tem que ser esperto. Tu tem que ser esperto, ó. Ele e seu filho, Christopher Robin Milder, que inspirou o pequeno amigo de Puff, costumava... Será que tem um objetivo de porquê que ele conseguiu lucrar bastante nisso aqui? Será que é por causa do ursinho Puff, ou não? Aqui. Ponte que inspirou o desenho ursinho Puff e leidorado para quase um milhão de reais. Você lembra do ursinho Puff? Se você não está lembrado, eu vou refrescar a tua memória aqui, ó. Aqui, ó. O ursinho Puff. Você lembra do ursinho Puff? Ó. Aqui tem as imagens aqui. Ursinho Puff. Então, pessoal, tu tem que ser malandro, igual essa pessoa que me fez, não sei se é um homem ou uma mulher. Aí eu vou ter que ler a matéria para ver se é um homem ou uma mulher. Mas você tem que ser malandro. Cria uma coisa lá e diz que... Cria uma coisa lá e cria uma série. Aí depois diz, ó, eu me inspirei, foi por isso e por isso aqui. Depois venda, ponte, dinheiro, é isso, cara. Você tem que ser malandro. Malandro de forma honesta, tá? Não vai fazer coisa errada que eu não me responsabilizo. Seja malandro de forma honesta, ó. Tipo essa pessoa aqui, ó. Ficou, tô. Obrigado.